Para começar, nós hoje falamos direto do Polo Cinematográfico da cidade de Paulínia para acompanhar com vocês com exclusividade os bastidores das gravações do programa Hora do Faro com o Rodrigo Faro, um dos grandes destaques da programação da Rede Record e que vem agitando as tardes de domingo com grande animação. Confere aí que vocês vão gostar. Muito bem! A partir de agora, nós falamos aqui direto do Estúdio 4 do Polo Cinematográfico da cidade de Paulínia para acompanhar com vocês os bastidores do programa Hora do Faro. Mais um grande sucesso da Rede Record que vocês estão acompanhando com a gente. Já estivemos no programa da Sabrina e também no Me Leva Contigo do Rafael Cortez. Hoje, Rodrigo Faro. Confere aí. Começamos então o nosso passeio aqui. A atração de hoje, Rodrigo Faro, grande comandante da Hora do Faro. Tudo bem? Com a responsa de segurar a bronca dos domingos, hein? É, estaria mole não. Não, com certeza. O maior desafio da minha vida, mas eu estou muito feliz. As pessoas me receberam de braços abertos. Eu estou muito empolgado com essa possibilidade. O Melhor do Brasil, super bem no domingo. Hora do Faro agora, o programa novo. Cheio de quadros, cheio de atrações. É muita responsa, é muito trabalho, mas é um prazer enorme estar levando os domingos da Record aí. Rodrigo, a minha opinião, mas acho que de muitos também, é um dos artistas mais completos. Porque desde criança começou com publicidade, como criança. Depois teve o dominó dançando, cantando, enfim. Veio numa crescente até chegar na hora de encarar o auditório como o Silvio Santos faz. Pois é, não é mole, né? E esse quadro também, né? Ficar no meio da galera... No meio da galera é outro também da história. É verdade, é outra história. Exige muito mais do apresentador. Você está ali brincando com a plateia, distribuindo prêmios, criando brincadeiras na hora. Quer dizer, é bastante complicado. Você viu que a gente não para, né? Grava como se fosse ao vivo, só para para trocar o cenário, os prêmios. E é muito legal. Trabalhar no meio da plateia é muito bom. Eu acho que o Silvio faz isso como ninguém. E eu estou aprendendo. Um dia eu chego lá. Vamos falar um pouquinho de Paulínia. Ele tem vindo periodicamente para cá, enfim. É um outro clima também, esse pessoal do interior, enfim, que vem ver de perto um programa desse tamanho, né? Sem dúvida. A gente dá a oportunidade para não só a galera de Paulínia, pessoal de Campinas, Sumaré, toda a região. Todo pessoal. Essa aqui é uma região super próspera do estado de São Paulo. E às vezes as pessoas, né? Ficam, puxa, vão até em São Paulo para ver o programa e tal. O programa aqui fica muito mais fácil. A gente tem aqui gente do Brasil inteiro, mas principalmente a galera do interior de São Paulo, que nos dá uma audiência enorme todo domingo. E é bacana também poder prestigiar o pessoal do interior do nosso estado com esse carinho, trazendo o programa para cá. Rodrigo, Faro, está liberado. Obrigado, Negão. Hora do Faro, todos os domingos. Às 3h15 da tarde, você não pode perder muita emoção na Hora do Faro. E ó, já vai começar, já começou o som. Vamos gravar. Todos convidados. Aqui ó, casa cheia, Humberto Asensio, parceiro e vítima do Rodrigo Faro. Há quanto tempo vocês estão juntos? Olha, mais vítima do que parceiro, porque ele me pega para cada enrascada que você não tem noção. Escala você. É, escala mesmo. Mas eu estou desde 2006 com ele e eu adoro. Sabe irmão, aquela relação de irmão? É cúmplice já, né? Exatamente, é. Então eu respeito muito, ele é um grande professor. É um cara, apesar de ser novo, ele tem muito a ensinar, né? Tem uma experiência enorme, né? Então, tudo que ele faz, ele chega para mim, viu? Vamos fazer assim e tal. E é uma troca grande. Adoro trabalhar com ele. Humberto está desde 2000 na Record. Já viu muita coisa e serviu de bagagem de experiência também, né? Muita coisa. A Record é minha casa já, né? Uma emissora com a qual eu me identifico muito e me identificava antes até de trabalhar. Eu sempre fui um espectador da Record, né? Então foi um grande sonho realizado trabalhar na Record. A princípio no programa Domingo da Gente e depois eu fui para vários outros programas. Depois, o grande programa que eu participei foi o Melhor do Brasil, que agora tem o Márcio Garcia ainda. É, ainda com o Márcio, é verdade. Aí o Rodrigo encarou o programa, o desafio e ele estava junto e estão remando juntos. Como é que está sendo esse trabalho aqui em Paulínia? Tem um ambiente diferente, né? É maravilhoso. Olha o ambiente aí. Olha o clima da moçada. Sabe o que é mais legal? A plateia não vem de São Paulo, não. É a galera toda do interior, né? Então, eu costumo dizer que são pessoas que não têm, assim, tanta oportunidade de ir a São Paulo, participar. Grandes programas. Exatamente. Então, eles estão mais perto de casa, podendo curtir. E eles vêm com uma energia. É maravilhoso vir aqui. A gente chega, grava e sai daqui renovado. Porque é esse carinho sempre que você viu. Muito gostoso mesmo. Parabéns. Parabéns. Humberto Assens. I can lift you up, I can show you what you want to see, and take you where you want to be. You could be my luck, even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Fechando, então, o nosso passeio aqui direto do Polo Cinematográfico da cidade de Paulínia. Está acompanhando com a gente hoje os bastidores do programa Hora do Faro. E uma das responsáveis está aqui, Aline Alonso, diretora do programa, que está com o segredo em mãos. Aqui, nem o Faro não sabe antes. Não, o Faro não sabe. Ele sabe a mecânica das provas, porque ele tem que saber como funciona, mas ele nunca sabe o que tem atrás das cortinas, o que tem dentro das caixas, o que tem dentro das sacolas, ele nunca sabe. O ideal é que ele não saiba, porque senão ele vai querer dar prêmio para todo mundo. O que a gente quer também, porque é verdade, o programa é para isso, é para distribuir prêmios. Mas, na surpresa, fica sempre mais legal, né? E é legal que o programa semanalmente troca as provas, então sempre é uma novidade, né? E essa interação com o público dele é bem a cara dele. Está muito bem isso, né? Não, ele faz. Ele se diverte, ele adora o programa, ele adora gravar aqui em Paulínia, a plateia é muito animada. Não sei se é uma novidade, né? Não é comum ter um programa de TV, então está muito bacana por isso. A plateia participa muito, muito legal. E, como a gente está acompanhando vários programas aqui da Record em Paulínia, é legal porque vocês vêm para cá, tem esse contato mais próximo com a população do interior, isso também dá um clima diferente, né? Dá um clima diferente exatamente por isso. Eles não estão acostumados, vocês não estão acostumados com o programa de TV, então é muito legal. É novidade, vocês curtem muito. Programa desse tamanho, né? Desse tamanho, sim. Dessa grandiosidade toda, um programa de domingo, um programa que é carro-chefe da emissora, né? Então, é bastante legal. E como é que é a responsabilidade? Encarar um programa de domingo não é moleza com a briga para gente grande. Não, não é matar um leão por domingo. Não é fácil não, é bem difícil. Mas, trabalhamos para isso. Hora do Faro, momentos finais. Confere aí, ó. Música Tchau, tchau.